E o verão, hein? Verão combina com o quê? Com sol? Exercício? Ficar em forma, todo mundo quer. Mas pra chegar lá, pra ter um resultado satisfatório, o legal é procurar profissionais especializados que entendem do assunto, melhorar a alimentação, tornar isso uma regra o ano todo, né? E sempre diário, nada de exagero. Necessário deixar a preguiça de lado e focar em um planejamento pra chegar com uma vida bem saudável, não é não? Planos pra 2020. Ficar saradão e ganhar saúde. E pra isso, o que é que eu vou fazer? É claro, eu vou pular as sete ondinhas, né? Certo? Errado. Se você quiser resultado de verdade, você tem que começar pulando as três barrinhas. Depois, siga desviando dos alimentos industrializados, dos alimentos cheios de sódio e das gorduras trans. E se continuar assim, pode acreditar, você vai chegar em forma pro verão. Pro verão de 2021, né, gente? Ou você tava pensando que, por algum milagre, a gente consegue queimar a caloria de um ano inteiro em duas semanas. Não é assim, não. É preciso traçar um plano. Sabe aquelas metas de ano novo que muita gente faz nessas últimas semanas de dezembro? Pois é, coloque a saúde do corpo como uma meta pro ano que começa e a partir daí, traça um plano, mês a mês. Pra isso, procure antes um profissional. Pode ser um personal trainer, como o Marcos. Ele pode te ajudar a fazer um cronograma de exercícios. O ideal no treinamento, na atividade física, é a gente periodizar o treino, né? Então a gente organiza o treino por um longo prazo, médio prazo, e a partir do perfil do aluno a gente vai direcionando e buscando os resultados que o aluno quer chegar, né? Primeiro passo é levantar da poltrona. Não tem outra saída não, gente. É preciso abandonar a preguiça em 2019. Acredite, eu sei que não é fácil, viu? Mas você pensa que o Ricardo sempre teve essa disposição aí? Como muita gente, eu comecei a fazer exercício físico quando a saúde apertou. Quando eu tive a primeira, início de hernia de disco, encurtamento da hernia na coluna. Foi aí que eu resolvi dar uma procurada pra ver qual seria a solução, né? Seria basicamente ou fazer uma cirurgia ou começar, né? Ter uma vida mais, digamos assim, ativa. Foi aí que eu comecei a voltar, buscar fazer exercício físico, buscar acompanhamento profissional e ter, consequentemente, uma vida melhor também. Segundo passo é cuidar da sua alimentação. Isso mesmo, aprender a comer direito. E olha, algumas dicas básicas podem deixar a sua refeição muito mais saudável. Olha só. A primeira dica é tomar água. A água, ela limpa o organismo, ela ajuda o intestino, ela hidrata, ela sacia a fome. Dois, três litros de água por dia. O dia todo, sempre, né? Verão e inverno, mesmo sem estar com sede. Outra dica da doutora Cristiane. Reduz a ingestão de carboidratos. Não precisa parar não, hein? Não é nem saudável privar nosso corpo dessa importante fonte de energia. Mas tente comer alimentos ricos em carboidratos saudáveis e em horários específicos. Esquecer bolachinhas, farináceos em geral, abrir menos pacotinho e descascar mais fruta. E proteínas. Uma delas que é super saudável e que as pessoas, às vezes, não conseguem pensar nela como um lanche, é o ovo. Na dúvida, claro, consulte um profissional. É claro que eu não vou ficar assim, né? Nem nos meus sonhos mais nerds eu vou querer ficar igual o Hulk, eu tô achando que ele andou pegando pesado demais. Eu só quero perder uns quilinhos, gente. Ganhar um pouquinho de músculo. Será que eu consigo? Bom, já conversei com o personal trainer, já visitei ali a minha amiga que é endocrinologista e agora nós estamos numa loja de suplementos alimentares. Porque existem, sim, alguns truques que podem ajudar a gente a perder peso, né, Max? Casa, né, não quer comer nada, faz um shakezinho. É simples, é rápido, vai te fornecer aí uma série de fibras alimentares, né? A Caroline, que é nutricionista, separou aqui pra gente algumas opções, né? O que é que nós temos, Caroline? Isso mesmo, nós temos aqui, então, a pasta de amendoim, que é fonte de lipídio, ou seja, né, de gordura. Só que aqui a gente tem a fonte que é o amendoim. É gordura boa, né? Exatamente, junto com o cacau, ou seja, ele vai dar um gostinho ali pro seu lanche da tarde, uma boa opção pra não deixar ali a sua alimentação muito monótona. Lembre-se, cada pessoa vai processar a queima de calorias de uma forma. A mesma coisa a gente pode falar sobre os músculos. Ninguém vai ficar fortão da noite pro dia, nem seguindo a mesma receita. É preciso descobrir o seu próprio caminho para uma vida mais saudável. Mas uma dica é universal, hein? Deixe os antigos hábitos no ano velho. Ano novo, vida nova. Eu diria pra começar com algo que a pessoa goste. Se é caminhar, caminha. Não precisa caminhar uma hora. Caminha dez minutos. Se gosta de dançar, nem que comece a dançar em casa, na frente da televisão. Se gosta de correr, se gosta de jogar vôlei, se gosta de qualquer coisa. Comece com dez minutos cada dia. Então, assim, faça atividade física, por favor. Comecem o ano. Comece com dez minutos. Comece com dez minutos. Comece com dez minutos. Tchau, tchau.